Hoje a gente vai começar, vamos para a parte número 37 da Sleep Ram. 10 minutos, vamos gravar de novo aqui ao vivo na Twitch, você pode assistir as lives também, você que está no YouTube, e vamos seguir. Lembrando que a gente tem mantido o repertório de aberturas igual de 400 a 600, 600 a 800, e eu vou lançar o desafio. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Se não quiser deixar o like e se inscrever também, é sua opção. Vamos lançar o desafio. D4, eu vou jogar D5, isso é que eu não mudei a abertura do rate inicial, porque pouca gente joga o pião dama, uns 400 a 600. Dama D3. Eu quero ver quem que vai adivinhar qual é o nome dessa abertura. De acordo com o chess.com. Tem uma referência ao Brasil. O Brasil é assim, algo que tem a ver com o Brasil, né? E você no YouTube, sabe como é que chama? Essa abertura ou não? Ataque Amazônia está escrito aqui. Amazon Atec. O cara jogou o ataque da Amazônia aqui. Vamos desenvolver o cavalo. Amazon Atec. Pode ser a Amazon do Jeff Bezos também, né? Pode ser que ele comprou uma abertura também, né? O Jeff Bezos. Pode ser que não é Amazônia. Pode ser que é da Amazon mesmo. A Amazon está começando, né? Entrar no xadrez. Começou pelas aberturas. Comprou uma abertura. Pois é, pode ser. C3, tá? É interessante que eu não posso tirar meu bispo aqui. Eu vou jogar C5. Eu falo bastante pra vocês, né? Em posições de peão-dama, eu quero botar o cavalo aqui, sempre, geralmente atrás do peão. Ele pode tomar aqui? Pode. Foi o que ele fez. Mas eu posso... Sacrificar o peão tranquilamente. Porque eu vou jogar E5 depois, domina no centro. O ataque da Amazônia aqui... Tudo checado pelo cara. Eu vou jogar E5 pra tentar tomar aqui. E aí, Kenzo? Live surpresa. Mandou o cavalo F3. Olha, eu tenho uns golpes legais aqui, hein? Eu acho que eu vou tomar em C5 aqui. Ele ameaçou aqui. Eu posso avançar o peão numa boa? Quando eu tomo aqui, ele pode jogar dama pro G7. Tá pouco instrutivo isso aqui, porque já virou uma bagunça, né? Toma. Se ele tomar aqui, eu jogo torre G8, dama H6, aí eu tenho um golpe. Será que você consegue ver qual que é o golpe, não? Eu ganho a dama se ele fizer isso. Você que tá no YouTube, dá um pause aí. Cara, você tá de parabéns se você ver como é que eu... Ah, não, não ganho a dama. Quase ganho a dama. Por muito pouco eu não ganho a dama. Dama G7, torre G8, dama H6. Quase ganho a dama. Dá um pause aí no YouTube, você. Tenta achar. Eu vou jogar bispo C5. Ele tem cavalo E5 também. Eu tenho o mesmo lance contra cavalo E5. Isso, bispo F2. Exatamente. Só que ele pode tirar o rei, né? E aí eu teria um torre G6. Vou mostrar depois a análise. Agora... Rock já é bom. Eu tô muito na frente do desenvolvimento. Cavalo E4. Acho que dama G7, né? Não rola. Mas eu posso jogar bispo F2 de novo. Se ele tomar de rei duplex. E se ele tomar de dama. Eu tomo aqui em E5. E tá tudo certo, né? Não é obrigado. Pois é, mas ele vai ter que tirar o rei. E quase... A dama tá presa. É, ele levou o duplex. Por quê? Porque... Primeiro que ele tá jogando rápido demais. Deve fazer paciência porque eu tô pensando muito. E ele... Não queria deixar o cavalo cair. Só que eu tenho outro lance. Aqui. Que é o duplo já na dama, né? Ela tentando botar a pressão no tempo. Aliás, vamos tirar essa música do Slayer da playlist, né? Tá rolando música aqui na live. Sei que tá no YouTube. Slayer acho que cansou, né? Vai abandonar, será? Caraca, subiu com o rei. Dama F6 é engraçado, né? Dama F4, Caval E5, quase de mate. Rei E3. Acho que eu vou tomar dama, né? Na hora de ficar fazendo graça. F4, Caval E5, rei E3. Que engraçado. Eu tenho o cavalo G4 aí, rei F3. Cavalo G5, rei G3. É um perpétuo engraçado, né? Cavalo E4, rei F3. Cheque lá, 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 lá. Bispo G4. Aí se ganhar dama de um jeito bizarro, mas eu vou perder muita peça aí, né? Cheque, 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 cheque e cheque. Vamos jogar, vai dar uma F6. Porque bispo F4 eu tomo cheque. Depois eu tomo a dama ainda, né? Não tem nenhuma necessidade disso, né? Cheque, ele é obrigado a jogar... Ah, tá defendido a dama, né? Ele pode sair correndo com o rei. Nossa, pendurei feio aqui, né? É que tá muito ganho, né? De qualquer jeito. É que esse aqui ele pode jogar rei D3, né? Não. Fiz uma palhaçada total aqui. Cheque. Esse aqui, bispo F5, ele vai dar uma mate de algum jeito, né? Mas esse aqui eu ganhei a dama com esse, né? Isso. Esse... Ah, não, nada a ver. Ele escapa também com o rei. Nossa, eu tô viajando aqui. Achei que a dama tava caindo, na verdade. Estou viajando. F5, será? Tava pensando em sacrificar o bispo. Toma. Cheque. Ele tem rei H3 ainda, né? Aí, cheque. Ah, ganha dama. Esse. Top 5 lances mais desnecessários. Você podia tomar dama em 1, né? Esse ganha dama, eu acho, ainda. Porque ele não tem casa, certo? Então, ele tem que tomar. Isso é um treino de cálculo, vai. Você que tá no YouTube aí, fica um treino de cálculo pra você. De visualização, né? Cheque. Tem que tomar de rei. Cheque. Ou ele entrega a dama, daí beleza. Ou joga rei H3. Aí, quando rei H3, eu mando dama E6, cheque. Ah, ele tem G4 ainda. Ah, daí é... Não, aí já tô muito forçando a barra, né? Não. Tá, vou jogar esse mantendo. Deve ser horrível esse lance, né? Cheque rei E3, né? Tem cheque aqui. Nossa, quase que eu tenho um mate espetacular aqui, né? Não tem? Não, né? Quase que eu tenho G5, dama F6 e G4 mate, né? Mas ele tem ref4 ainda. Pra que ganhar dama em um lance, eu posso ganhar em 5 ou 6? Aí não tem graça, né? Cheque. E3, né? Cheque e atrai o rei pra cá. Rei G4. Cheque e rei H3. Quase tem G5 de novo. Dama F6 e G4. Rei H4. O cara quer falar comigo. O cara mandou time. Tá bom, vou jogar esse. Nossa, eu perdi totalmente o foco, né? O cara foi parceiro. O cara mandou time, hein? É que eu não tenho nada a menos, né? Totalmente ganho ainda. O cara jogou a G5. O cara jogou a G5. Era time G4, olha só. Acabou da cheque. Como ignorar todos os conceitos. Cheque. E agora G5, né? É que aqui, eu tinha um motivo pra pensar tanto, né? Eu tava tentando buscar um mate artístico. Eu acho que não tem, né? Teoria de afogamento. Ah, caiu a dama, né? Não, tem dama C7 ainda. Depois eu agradeço os subs. Está de sacanagem que não tem mate aqui, né? Vou jogar um chequinho humilde aqui. Posso focar em paz também. Tinha mate aqui? Não, né? Cadê aquele emoji anotando? Aí é com os moderadores. Com o pessoal do chat aí. Mate artístico. Venceu com a pistola de forma humilhante. Não, pô. É aquele mate bonito, né? Agora é mate, né? Agora é mate. Dá uma F2 e tira o cavalo pra... Literalmente qualquer casa do tabuleiro é mate, né? Qualquer casa é mate em 1, né? Pode ser a... A capa do vídeo essa aqui, né? Cavalo D2 não era mate? Não, tava defendido ali. E não ganha a dama. O cara meteu 38.5. Será que foi a pior precisão que já vimos aqui? Coitado do meu adversário. O cara é gente filha. Por que que tá errado aqui? Por que que tá desajustado? Estranho, não? Na última live. Tá. 65.7. Meu Deus. Nossa senhora. A pior precisão de todas as temporadas, né? Eu não tinha visto a minha. Porque tava... Eu tava vendo só a metade. Eu não tinha visto ainda a minha. A pior precisão da minha vida. Contra um 685. Não, e gastei tempo, né? Não é que eu joguei... Tipo, rápido assim. Fiz uma precisão boa. Pros meus padrões. Pois é. Eu não tava vendo a minha. Eu só tava vendo... Porque tem o... O tabuleiro tá cortado aqui com o OBS. Agora eu tô vendo. 65.7. Três chances perdidas. Vamos ver se... Vamos ver se é justa essa crítica, né? Do computador. Vamos fingir que não aconteceu. Vamos lá. T4, D5. Dama, D3. Ataque da Amazônia. Cavalo, F6. C5. Aqui dá pra jogar de várias maneiras. Você pode fianquetar o bispo. Lembra o seguinte, tá? Você não é obrigado a tirar o bispo pra cá. O fianqueta é sempre uma opção legal. Eu não posso jogar aqui, né? Esse aqui é possível, mas é esquisito. Ele tomou. Cavalo. Começamos bem aqui. Ah, cavalo H5 eu tinha aqui, não? Não. Cavalo E4, ele fala. Ah, esse era bom já, né? Dama H4, que é o bispo E7. Ah, e depois eu tomo em C5, né? Tô quase ganhando essa dama dele. Toma aqui em C5. Posso até trocar as damas na preguiça se eu quiser, né? Ibi C5. É bem melhor aqui. Não, quis destruir a Amazônia. Partilha sustentável. E C5 tá ótimo. Cavalo E5. Ah, tinha cavalo H5 direto. Eu pensei em ROK aqui. Até a vez do espagacelo. Deve ser razoável ROK também, né? É, tá um pouco melhor também. Esse era o melhor lance. Esse é estranho, né? Com o rei no centro. Dama F3? Não pode? É, mas aí segue o jogo, né? Não é tão claro aqui. É que ele quer tomar a torre. Se eu jogar aqui, eu tomo aqui, tomo aqui, tomo ali, né? Em H1. Eu joguei esse, que não é ruim. Ele entregou a dama, né? Nossa, eu viajei. Ele tem que tomar de dama, né? Eu tomo em E5 aqui. A outra linha era essa. Dama G7, torre G8. Aqui. Dama H6 e cheque, né? Se tomar aqui, é duplo. Pega a dama. Brilhante. Se jogar esse, esse é meio absurdo, né? Esse aqui seria melhor. Mas esse aqui perdeu a dama, né? Loucura, né? A dama tá presa aqui. Não tem uma casa. Só que ele teria rei D1 ainda. E aí, torre G6, dama D2. Tá horrível, mas ele não perde a dama, pelo menos. Ah, ele tomou aqui, eu tomei. Ele entregou a dama. Rei F3. Ah, ele gostou do Dama F6. Ele gostou do Dama F6, viu? Viu? Cadê você? Cadê os corneteiros aí reclamando que eu não tomei a dama? Você deve tomar a dama, tá? Em G3, tá completamente ganho. É, precisão. Mas tá tudo certo, eu tomo a dama. Imprecisão, viu? É, dama F6. Fala aí pra vocês. O que eu estraguei depois? Nunca critiquei. Rei E3, eu tomaria a dama, né? Tinha mate em 2 aqui. Nossa, eu vi o mate já Quem que viu o mate? Tinha mate em 2 aqui Entendi já como é que é o mate E você no Youtube, viu o mate? Você não viu, duvido que você viu Se falar que viu nos comentários Tá mentindo provavelmente É, cavalo e5, rei e3 E3 Separa esse mate em 2 já Cavalo e5, rei e3 E aí, mate aonde? O Maicon acho que viu, hein? Cavalo e5, mate em 1 aqui, gente Exatamente Deu uma B6, mate Nem sonhei com esse mate aqui Pô, esse era artístico, vai Os cavalos tirando várias casas aqui, né? Era bonito esse mate Cheque Já levei um baita xingo aqui do computador Rei e f3 Mate em 2 de novo, né? Ah, por isso que ele reclamou Eu tenho o mesmo mate em 2 Sabe quando eu não vi o mate em 2 Ele destruiu a precisão, né? Viu para o f5 Eu tava tentando jogar esse, né? Esse era bom ainda Como que ganhava aqui? Cavalo e5, não é cavalo e5 Ah, h5 Ah, porque rei e f3 é o mate do mesmo jeito, né? Esse rei e h3 Aí dá me e6 Claro, rei e h4 G5, né? E g4 G5 É brincadeira, né? É como pegar um cara roubando G5, né? Ah, porque isso aqui não é tão claro, né? De repente É bem claro ainda Por que é tão claro? Ah, g5 Dá uma tá presa, né? Mais ou menos Dá para o c8? Dá uma f5 Bom, tá um pouco aberto esse rei, né? Vou não mate aqui Eu joguei esse Que é meia boca G4, cheque Ele tinha que jogar rei e g2 aqui, né? De novo mate em 1 Ah, perdi mate em 1 3 vezes 2, né? Outra foi mate em 2 De novo, tinha dado a b6 Será chato, hein? Cheque lá Top views desse vídeo Agora foi bom o G5 Dama c7 Bisp6 razoável E aqui qualquer lance de cavalo é mate, né? Aqui é só você dar Um cheque descoberto no cara Tá bom Tá, mas a dica na abertura É desenvolver as peças, né? O C5 já cria uma tensão Mas assim, você pode jogar normal também Podia jogar e6 também Bisp7 Rock Vai ver que o plano dele é fazer Dama G3 aqui Pra ficar incomodando o P1 E aí os caras se complicam na defesa, né? Deve ser a ideia do ataque da Amazônia Ah, é, cavalo H2 não é mate Tem razão Que isso Ah, não Cavalo H2 também É verdade Desculpa 1 2 3 4 Esse aqui também é mate Tem razão Ficou top 20 no title 2 E agora tá desmerecendo o jogo simples É, a fama Subiu a cabeça finalmente Beleza Vamos pro próximo, então Amazônia Não, Amazônia Amazônia É o ataque da Amazônia Certeza que foi por causa da Amazônia Vamos acreditar nisso Vamos Pra próxima, então E aí Certeza que foi por causa da Amazônia